A Ubisoft finalmente lançou a câmera blindada 2.0, basicamente uma versão mais bufada e sinistrona daquela câmera blindada que a gente tem no jogo. Mas e aí, será que ficou bom? Tá muito forte? E quais operadores essa câmera countera? Bem, é exatamente isso que você vai descobrir no vídeo de hoje. Eu vou te contar tudo o que você precisa saber sobre essa câmera e como ela vai impactar no Rainbow Six na próxima temporada. Tranquilo? Eu sou o Henrique, esse aqui é o meu canal e vambora pro vídeo. Bem, pessoal, a língua inglesa é extremamente importante na vida pessoal e profissional. Se hoje em dia uma pessoa ainda não fala inglês, infelizmente ela larga muito atrás das pessoas que falam a língua. Eu, por exemplo, sou fluente no inglês há cerca de 5 anos, mais ou menos. Quando eu comecei, eu sempre tive de lidar com um monte de informações irrelevantes ao mesmo tempo. E isso me prejudicava muito. Eu tenho certeza que muitos de vocês também já passaram por isso. E foi com isso em mente que o Gabriel Becker desenvolveu o método 80-20, que hoje atende mais de 20 mil alunos. A grande sacada é que você aprende inglês focando seu tempo e energia apenas no que os nativos falam no seu dia-a-dia, sem ter que se preocupar com coisa que nem os próprios nativos usam. A jornada do autodidata em inglês conta com áudios pra você aperfeiçoar suas técnicas, material de apoio como apostilas totalmente grátis, possui todos os níveis do mais básico até o mais avançado, e o melhor, você possui acesso vitalício, com direito a todas as atualizações futuras. Galera, sinceramente, com tantas vantagens assim, com certeza uma oportunidade de ouro pra você que quer aprender ou aperfeiçoar o seu inglês. Confira o primeiro link na descrição e lembre-se, o melhor investimento é aquele que você faz em você mesmo. Primeiro link na descrição. Bem, primeiro de tudo, pra quem ainda não tá ligado, a câmera blindada 2.0 é nada mais nada menos que a câmera blindada antiga, mas com a opção de rotacionar a câmera em 90 graus. E ela ainda vem com uma faca em carga EMP, pra quem não sabe, EMP é o mesmo gadget do Thatcher, só que nesse caso, ela desabilita os gadgets atacantes, tá? Mas quais gadgets ela desabilita? Bom, drones da Twitch e drones normais são desabilitados por cerca de 5 segundos caso você atire uma carga neles, como vocês podem ver. E algo muito interessante, se você for atingido por uma carga dessas e caso você esteja usando um drone qualquer, você perde o controle desse drone e fica incapaz de usar qualquer outra ferramenta de observação durante esses 5 segundos. Outras coisas como claymores também são afetadas por essas cargas, então pode ser interessante você colocar essas câmeras em alguns lugares específicos, sabendo que os atacantes vão cortar a rotação da defesa com uma clay. Bom, sei lá né, vai que... Cargas de demolição normais também são afetadas por essa câmera, caso tenha o posicionamento certinho de um operador inimigo. Você consegue também desabilitar essas cargas por um curto período de tempo, se isso for necessário pra sua play na hora, né? E já que citamos drones, será que essas câmeras blindadas counteram os rateiros do Flores? Vejam vocês mesmos. Ah, está ativo. Está ativo? Está ativo? Bem, puderam notar como essa carga EMP impacta de forma similar ao gemer do Mewt? Ou seja, assim que a EMP desabilita o rateiro, após 5 segundos ele aciona a explosão automaticamente. Vocês curtiram? Eu achei um counter bem interessante pro Flores, mas ao mesmo tempo precisamos ficar de olho pra não se explodir nos drones quando eles voltam, né? Indo agora para os Hard Breachers. Bem, de cara eu já devo mandar a true pros senhores. Seguinte, essas câmeras desabilitam todas as cargas do ataque. Bem, parcialmente. Saca só. Toda carga posicionada em paredes ou alçapões é afetada, seja Tuttermite, Ibana ou Ace. Mas a partir do momento que essas começam a sua ativação, não há mais nada que possa ser feito. Então o máximo que podemos fazer é atrapalhar os atacantes por um curto período de tempo. Lembrando que as câmeras blindadas recarregam essas cargas em cerca de 10 segundos, mais ou menos, né? E o efeito do EMP sobre os gadgets atacantes dura mais ou menos 5 segundos. E ah, a área de efeito dessa EMP é bem pequena, tá? Como vocês podem ver nesse clipe. A carga do Termite e da Ibana mesmo estando muito próximas, em sua maior parte não foram desabilitadas. E mesmo em algumas situações, nem todos os pellets da Ibana são afetados por essa EMP. O que demonstra uma limitação bem grande, principalmente se for comparar com a do Thatcher. E não, as câmeras blindadas não afetam o Mavecão da massa, valeu? Eu achei importante frisar isso aqui também. E mais uma coisinha, sabem as cargas de demoleção pesada? Então, essas não são afetadas pelo EMP, tranquilo? BPC vs Fuse. Quando eu disser BPC você entenda como câmera blindada, tranquilo? Aqui temos um embate bem interessante, porque a regra de posicionamento e acionamento também continua valendo pro Fuse. Caso ele posicione uma carga dessa na parede, sendo reforçada ou não, se atirarmos uma rajada EMP na carga, ou na sua posição exata pelo outro lado, o cluster não é ativado. Mas caso já tenha sido acionado, você não consegue parar este acionamento, funcionando da forma normal como podem notar. Sinistro, né? BPC vs Desativador E bem, será que essa câmera blindada para o plant ou meio que buga o desativador dos atacantes? Bem, como podem ver, não. Então tá safe, seria forte pra caramba caso isso ocorresse, aliás. BPC vs Argos do Zero Indo ao Zero, será que as câmeras conseguem desabilitar as suas Argos? Bem, nessa batalha de câmeras, as câmeras blindadas levam novamente a melhor. Não só elas conseguem desabilitar as Argos do Zero com a rajada EMP, mas a rajada laser das Argos não causam nenhum arranhão nelas, a não ser que você acerte naquela lateralzinha da câmera blindada, sabe? BPC vs Operadores Agora vamos fazer uma coletânea ainda maior de diversos operadores que as câmeras blindadas conseguem ou não counterar, ou no mínimo atrapalhar, certo? Começando pela minha garota do pântano, Nook. Bem, tanto com o Hell ativado e desativado, essas câmeras não causam nenhum impacto no seu gadget principal, o Hell. Sendo assim, como podem ver, mesmo se forem acertados por uma rajada EMP, podemos ficar invisíveis novamente. Indo ao Blitz? Pois então, ele é um dos operadores que sofrem os efeitos das BPCs, caso o Blitz seja alvejado pela EMP. Ele não vai conseguir ativar o Flash por alguns segundos, o que é bem interessante caso o time adversário esteja rushando como se não houvesse um amanhã. A Finca é mais uma operadora que sofre os efeitos da EMP no seu gadget primário, então caso você tente ativar os nanobots, você vai ficar no vácuo, meu parceiro. Lembrando que é por um curto período de tempo, valeu? Além da Finca e Blitz, o Jekal é mais um que leva na Tarraqueta com essa nova câmera blindada. E o efeito dela te ferra em tositupla, porque se você estiver equipado com o capacete das pegadas, ele desequipa e ainda te impede de usá-lo para caçar as pegadas durante aquele período de tempo. Então temos aí mais um operador que sofre com os efeitos da câmera blindada. A Ying em contrapartida não é afetada, no caso as suas Candelas, né? Fizemos o teste e mesmo que você atinja a Candela com a EMP, a Candela prossegue normalmente para o seu acionamento. Então vocês Mei Ying podem ficar de boa quanto a isso. Agora preparem-se, porque pior que o Jekal, só a waifu preferida de vocês, porque ela é afetada em dose tripla. Saca só. Se acertarem a Yana com a rajada, ela não é capaz de usar o seu gadget durante alguns segundos. Podemos também acertar o seu holograma e cortar a conexão, ou então, mesmo depois da Yana ter usado um holograma, se acertarmos a EMP na Yana original, a sua conexão é desfeita na hora. Sinistro, né? O Lion também é afetado da mesma forma que o Blitz, por exemplo. Depois de jogarmos uma carga EMP nele, ele não consegue usar o seu gadget, da mesma forma que acontece com o Blitz e os outros operadores. O mesmo se aplica do Kaeb, exatamente da mesma forma, depois da carga EMP, não conseguimos usar a sua bomba lógica. Caso estejam em dúvidas, operadores como IQ, Sophia, Glass e Kali, não são afetados da mesma forma que esses outros operadores, tá? Só pra constar. Lembrando, obviamente, o retículo das miras e a conexão com drones e outras ferramentas de Intel serão cortadas, tá? Mas esses operadores específicos, e claro, os outros operadores que eu também não citei, não sofrem interferência no seu gadget principal. Sacou? E bem, isso aqui é tudo, ou quase tudo, que você precisa saber sobre as câmeras blindadas versão do Capiroto. Lembrando que pra lidar com elas, qualquer tipo de explosivo já basta, ou um teco na lateral dela que fique exposta, ou dando uma pancadinha no vidro pra ficar rachado. Qualquer outro experimento abissal que tiver em mente, manda aí pra mim nos comentários, que eu trago aqui pros senhores. Suave? E bem, rapaziada, esse aqui foi o vídeo de hoje, tá? Eu vou trazer outras situações, só que dessa vez com a TORN, beleza? Lembrando que o link pra jornada do autodidata em inglês estará aqui na descrição. Você tá na dúvida se dá ou não uma chance? Clica aí, pô, dá pelo menos uma olhadinha, tá? Eu te garanto que o material tem uma qualidade altíssima, tranquilo? Eu espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo, e se gostaram, compartilha, manda o like, cara, o like é muito importante pra gente. Comenta aí a sua opinião, se você achou algo muito forte, algo muito fraco, fica à vontade. E não se esqueça de ativar o sininho, tá? Ativar o sininho é muito importante. E claro, como sempre, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua participação aqui no vídeo. Vocês que mandam no canal, rapaziada, é sempre muito gratificante estar aqui com vocês. E é, eu desejo tudo de bom pra vocês. Quanto mais amendoim possível. Adeus.